Não deve não, a gente não vai jogar algumas partidinhas aqui, incluindo um duelo aqui pela Liga dos Campeões, que eu espero que a gente consiga um bom resultado, pelo menos o time não é muito forte assim, e a gente tem uma outra partida contra o Porto, que eu não sei se eu já vou ter voltado até lá. Então a gente vai simular uma série de partidas aqui, enquanto a gente não volta, né, vamos ver aqui ó, descanso forçado, foi no dia 12 do 11, então a gente deve voltar no dia 12 do 12, não é? Vamos ver aqui o calendário, 12 do 12, a gente só volta, caramba, a gente só volta antes da partida pela Copa, mano, da Copa Alemã, a gente vai perder dois jogos da Liga dos Campeões, caramba, praticamente a reta final da Liga dos Campeões, então a nossa classificação para a segunda fase aí está relativamente ameaçada, né, porque a gente não vai estar jogando, vamos ter que torcer para o time bem. Vamos lá então, mano, não tem o que fazer, vamos só simular os resultados aqui, e ver no que vai dar, com perdão no meme. Vamos lá, 2x0 em cima do Mainz, do Mainz, né, Mainz em cima do Mainz, beleza, vamos escolher essas mensagens aqui, que a gente já leu todas mesmo, não tem como treinar também, obviamente, vamos avançar, partida agora contra o Legia Vazovia, vamos torcer para o time ganhar essa porra, mano, vamos lá. Vamos ganhar de preferência de goleada, hein, vamos lá time, 1, 2, 3 e... 1x1, não, como é que a gente empata 1x1 com o Legia Vazovia, velho? Puts, grila, mano. Caraca, cara, deixa eu ver a tabela do campeonato aqui. Ahn, cadê? Vamos, meu filho, passa. Grupo E. Tá, a gente continua na primeira colocação, mas a gente vai jogar contra o Porto. Se o PSG ganhar do Legia Vazovia, o que é muito provável, e o Porto ganhar da gente... Ahn... A gente tá desclassificado, mano. Eu acho, né? Caraca, mano, que furada, mano. Empatar com o Legia Vazovia é foda. Quase liberado. Ah, você está liberado para o nosso próximo jogo? Nossa, a gente vai jogar contra o Porto, nice. Eu acho que a gente fosse demorar um pouco mais para jogar, mano. Vamos lá, vamos lá. Nice, 2x0, beleza. Pelo menos no campeonato alemão a gente tá indo muito bem. Próximo jogo a gente já joga? Próximo jogo a gente já joga, moleque. Já podemos jogar o próximo jogo já, hein. Ahn... Esse cara aqui vai parar por 7 dias, tá? Beleza. A gente tem treino já para fazer, então significa que a gente já tá liberado. Nossa, maravilha. Você não foi relacionado? Puta, mano. Achei que a gente ia jogar já. Tá, vamos lá. De repente o técnico tá poupando a gente ainda. Vamos ver. 1x0. Nice. Campeonato alemão a gente tá indo muito bem, mano. A gente tem que jogar contra o Porto, mano. Vamos jogar, pelo amor de Deus. Por favor, deixa eu jogar contra o Porto. Tá. Vamos ver. Deixa eu jogar contra o Porto, por favor. Não! Não, você não foi relacionado para o elenco de hoje. Ah, eu acredito. Acredito. Ai, meu coração. Ai, meu coração. 2x1! Boa! Vamos, time! É isso aí, time! Boa! Classificação para a segunda fase garantida, moleque. Da Champions League, garoto. Boa! Vamos lá. Já vamos voltar contra o Borussia Mönchengladbach? Ou só pela Copa da Alemanha? Vamos ver. Ó, chegou uma mensagem aí, então significa que a gente voltou. Não é? Você está no time titular. Beleza. Vamos voltar aqui, então, na tabela. Ó, a gente é líder isolado do Campeonato Alemão. 2 pontos à frente do bairro de Munique. O Mönchengladbach que a gente vai enfrentar agora é o terceiro colocado. Vamos ver aqui quem que a gente vai enfrentar. Cadê, cadê, cadê? A gente vai enfrentar o Ajax. Beleza, nice. Se a gente vai enfrentar o Ajax, depois se a gente passar de fase, a gente vai enfrentar o Bayern de Munique ou Valência. Pode rolar um clássico alemão aí. Foda que o Barcelona está na nossa chave aqui do lado de cá, né? Do lado de lá são as pedreiras, né, moleque? Real Madrid, Chelsea, Manchester City, United e Arsenal aí também, o Sevilla correndo por fora. Beleza. Então, teoricamente, a gente caiu... Não, não vou dizer que a gente caiu no lado mais fácil, não. Porque o nosso lado tem Barcelona, tem PSG, tem Bayern. É, tem equilibrado, tem equilibrado. Pelo menos a gente vai enfrentar o Ajax, que é um time não tão forte assim, né? Vantagem de ter terminado como primeiro colocado do grupo, né? Mas, bom, chega de enrolação. Falando pra caramba aqui já. Vamos pra partida do vídeo de hoje. Contra o Borussia Mönchengladbach. Tamo jogando pela meia esquerda, nice. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando aqui depois da contusão. Muito tempo parado. Antes a gente consegue voltar bem. Ó, ó esse golaço, ó. Nossa. Agora vai ser um golaço, ó. É, é, é. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos lá. Jogando em casa aqui, hein? Jogando em casa contra o Borussia Mönchengladbach. E o Borussia vai chegando. Toque no meio e o chute do Xhaka. Que isso, mano? Caramba, hein? Passe, ó. Ó o passe lá embaixo. Pro Kisserim. Bela bola, hein, mano? Meu Deus do céu. Vamos lá, Kisserim. Não estraga a jogada. Tipo isso. Ah, Donati. Como é que você perde uma bola dessa, meu filho? Ó, ó o gol. Nossa, nice, Kramer. Boa, time. Tira essa bola daí, pelo amor de Deus. Tira essa bola daí. Vambora. Passe no meio. Pro Kisserim. Dominou, saiu da marcação. Sabe lá, Deus, como na hora de finalizar foi travado. Passe no meio. Chute. Travado na zaga. Johnson. Leno manda pra escanteio. Beleza. Vai, Wendel. Vai que a bola é sua. Olha esse passe, hein, meu filho. Capricha no cruzamento. Capricha no cruzamento, meu filho. Eu tenho que vir aqui buscar a bola, mano. Senão eu não recebo a bola. Vai. Vambora, Bender. Ai, caramba. Até fiz silêncio aqui. Mandei um... Um mudinho gameplays aqui pra me concentrar. Toca no meio mais uma vez. Boa interceptação do Wendel. Vamos lá, Tchala Nulo. Olha, olha. Ah, velho. Só pode estar de sacanagem, velho. Olha isso, mano. Nossa, não tá impedido? Já era. Só aceita que dói menos. Nossa, como que os caras estão perdendo esses gols, velho. Meu Deus do céu, mano. Não dá pra acreditar. Passa lá em cima. Pro Kramer. Bela Arábia. Devolve lá. Boa. Tabela vai acontecendo. Ticharito. Pro Bender. O passe no meio. Chuta, Kramer. Beleza. Tem que chutar, mano. A gente quase não chutou nesse jogo. Final de jogo. Última jogada, hein. Último ataque, hein. Vamos lá, time. Esse 0x0, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ah, mano. Ai, ai. Final de partida 0x0. O jogo foi terrível, mano. O jogo foi terrível. Terrível. Horroroso. Vamos lá. Vamos dar umas treinadas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Agora tem que bater com o outro cara, né. Tchalanolo. Cobra mal, né. Cobra mal pra caramba. Agora tem que levantar pro nosso amigo aqui, Ticharito. Perdeu. Nice. Vambora. Levantou. Dominou. Perdeu mais uma vez. Puta que pariu. Vamos de novo essa porra. Vai, meu filho. Beleza. Agora Tchalanolo. Beleza. Vai, Ticharito. Não perde essa porra. Por favor. Isso, garoto. Obrigado. Agora é como? Ah, agora é pra fingir que vai chutar, né. Aí dá o passe pro cara. Aí domina. E faz o gol. Quase perdeu, hein. Agora é esse finge. Aí esse finge. Aí agora eu finalizo? Ô, louco. Não lembrava, não. Achava que era onde passar a bola. Não, onde passar a bola é agora. Ó, fingiu que vai chutar. O cara correu. Aqui, passa pra mim. Ei. Aí a gente vai, ó. Bada de perna. Dominou e... Quase que mandou pra fora. Minha, nossa cenoura, hein. Beleza. A gente recebeu o quê? Um quase lá? Sério? Porra. Vamos lá. Vamos treinar mais virada de jogo aqui agora. Ó, ó. Qualidade, hein. No peito da criança. Vamos lá. Mais uma vez. Ó, pediu. Ó. Só no peito. Vamos lá. Mais uma vez. Agora vai ter que correr um pouquinho. Agora não foi tão nice, não. Vamos lá. Agora acho que foi muito forte. Não, que nada. O cara se vira lá. Vamos lá. Mais uma vez. Ó, ó, ó. Que isso? E agora? Agora eu vou ter a linha de fundo e cruzo. Nossa. Vamos lá, então. Jogo contra o Freiburg. Deve ser assim que se fala, né? Pela Copa da Alemanha. Ah, estamos na nossa posição. Nice. Beleza. Nossa, está nevando, cara. Meu Deus, está nevando. Eu acho engraçado como o nosso jogador, né? Apesar dessa neve inteira, não bota nem um casaquinho, né, mano? O cara está de boassa, né? Boa. Boa. Vamos embora, moleque. Girei. A bola ainda é minha. Eu quero chutar para o gol. Ou então você chuta. Deu pênalti. Deu pênalti? O que ele deu? Ele deu falta minha. Falta de ataque. Beleza, mano. Entendi. Acho que você faça merda. Vamos carregando. Vou tirar esse cara da jogada. Vai, chuta, chuta. Nossa, mano. O cara para na minha frente. Ele não chuta. Não atrapalha eu de chutar, velho. A inteligência artificial desse jogo é muito ruim, cara. Vamos lá. Vamos para o segundo tempo. Não é possível, velho. Será que esse aqui vai ser o primeiro episódio e não tem nenhum gol, mano? Caraca, velho. Primeira partida 0x0. Essa daqui também está horrível. Olha a tabela. Boa tabela. Vai. Vamos, Kisling. Chuta, Kisling. Chuta. Isso, garoto. Tem que arriscar, mano. Os caras do chuta, eles são muito burocráticos, mano. É para avaliar, a gente é substituído mais uma vez, cara. Porra, tomar no cu esse treinador. Estou ficando puto com esse time também, cara. Time burocrático demais, cara. Quanto foi a partida? Ganhamos de 1x0. Eu saio do time e o time faz gol, cara. Não acredito que esse vai ser o primeiro episódio a gente não fazer gol nenhum, mano. A gente não ter gol nenhum, tá ligado? No episódio. Vai contra o mesmo time. Não fomos relacionados. O time vai meter 2x0. Quer ver? Por que quando eu não estou jogando o time tem dois atacantes, velho? Perdeu. De 2x1 ainda. Bem feito, mano. Porra, mano. Recebemos uma proposta de transferência aqui do Everton. A transferência interessa ao clube, mas a decisão final é sua. Você ainda faz parte dos meus planos e se preferir continuar aqui no Bayern. Everton. Não, mano. Não. Everton, não. Everton, não. Os caras estão interessados em me negociar, mano. Olha isso. Para você ver como é que é o negócio. Vamos ver se a gente vai receber alguma outra proposta. Se fosse um time, se fosse um time, né, grande da Inglaterra, um time grande da Alemanha. Vamos lá. Você está no time titular de hoje contra o Hoffenheim, fora de casa. Então, vamos lá. Neve. E eu de centroavante. Não tem como me deixar mais puta nesse time, mano. O que está me incomodando nesse time aqui é como o técnico me bota de centroavante toda hora, tá ligado? Eu vim parar num time que não joga com pontas. Nem sequer com dois atacantes. Ou seja, a formação é 4-5-1. Tem gente para jogar na ponta. Tem como eu jogar na ponta e eu não jogo. E eu não jogo nem como um segundo atacante, tá ligado? Jogar como centroavante é osso, mano. Não é o meu perfil, cara. Vai nele, mano. Olha, cara. Vambora, time. Vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Vamos. Estou carregando. Vai. Olha essa bola para o Tchalanolo. Meu filho, não desperdiça. Obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu achei que a gente ia ficar um episódio inteiro sem gol, cara. Já estava entrando em desespero. Todo mundo foi ao chão. Tive que carregar. Olha onde é que eu estava. Centroavante, ó. Olha o centroavante. O que está fazendo? Centroavante. O que está fazendo? Tendo que vir no meio campo buscar a bola para armar a jogada, mano. Porra. Bate a Tchalanolo. Mais uma bola. Desviou na zaga. Não desviou, não? Não desviou, não? Não, ele chutou mal para caramba mesmo. Vamos lá. Devolve? Não sei se estou impedido, então vamos embora. Está lá, garoto. Não estava impedido nada. Estou aqui, mano. Porra. Vamos lá, moleque. Aí sim, hein? Carregando. Olha, tocou. Passou pedindo. E o chute no cantinho, moleque. Vamos embora. Vamos lá. Bela bola enfiada. Voland na ponta direita. O cruzamento. Torrento. Meu Deus. Essa bola vai no gol. Era o gol contra mais escroto que eu já vi nesse jogo, mano. Deixa eu recuar um pouco mais para ficar na sobra aqui. Vamos, Leno. Vamos? Vamos? Vai. Ganhei a cabeçada. Ai, mano. Que passe foi esse, velho? Devolve? Isso. Olha. Está impedido, não. Vai, garoto. Faz seu nome. Nossa. O Bauman fez a defesa. Beleza. Já cagaram a jogada toda, né? Para variar. Devolve aqui. Ai, quase. Valeu. Esse passe valeu, mano. Dá vantagem ali. Dá vantagem ali. Tchalanolo na bola. Estou tranquilaço. Estou tranquilaço. Só faz, garoto. Hum. Olha. Olha os caras chegando de novo. O maluquinho que eu não sei falar o nome. Ô, Wendel. Tirou, mas me mandou para o escanteio. Vamos lá. Bola na área. Deixa eu voltar um pouquinho mais para ficar na sobra. Se eu ficar muito isolado, a bola não vai chegar em mim nem fudendo. Vamos, Leno. Vamos, Leno. Caramba, hein? Ninguém vai na bola. Ninguém sobe para o ataque. O que é que está aqui embaixo? Passa, meu filho. Isso. Vamos. Toca de volta. Linda jogada. Tocar atrás. Ai. Vem chutando. Uh. Valeu, 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 valeu. Pediu? Toma a bola então, Bender. Agora resolve. Cruzamento. Vem, vem chegando, vem chegando. Foi substituído para variar, né? Para variar, foi substituído. Bom, galera, então é isso aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. No próximo vídeo, eu vou jogar contra o Hamburgo em casa pelo campeonato alemão. Beleza? E é isso daí. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Fui.